Música Eu encontrei teus altares, Senhor, o Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor, o Rei meu e Deus meu Música Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa Pois o só dia, Senhor, os teus árvios Ai, mais que Deus O pardal encontrou casa Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa Eu encontrei teus altares, Senhor, o Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor, o Rei meu e Deus meu Música Pois o Senhor resolve tudo Nada sem glória Música 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 Eu encontrei teus altares, Senhor, em Deus, em Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em Deus, em Deus, em Deus.